Tia, eu fiz esse cabeceiro! E aí, vamos tomar o café? Ah, eu nunca vou. O sapato da cama não pode. Finalmente deu pra fazer a minha granola. E ficou maravilhosa, gente. Ela fica perfeita. E ainda tô devendo receita pra vocês. Não é difícil. Só que eu sempre faço na maior correria, então nunca dá pra gravar. Bom, pessoal, agora sim. Bem-vindos a um vídeo novo aqui no canal. Já estou pronta pra sair. As crianças ainda estão comendo um cracker chum. Hello! 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 O Willow foi pro trabalho e a gente vai ter um momentinho de atividades físicas. Eu levei vocês também pra esse lugar duas semanas atrás. Vou ver o que eu consigo filmar, porque é um lugar muito barulhento, com muitas crianças. Mas a gente vai fazer isso pra eles gastarem energia. Fica aqui perto, eu vou de bicicleta e tudo de bom que tem essas coisas, né? Durante esse inverno gelado, frio e molhado. Então é isso. É... Aproveita pra se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. E deixa o seu like no vídeo. Sempre me ajuda a divulgar o meu trabalho por aqui. E se você ainda não me acompanha no Insta, vem cá. Vem cá. Vem pra lá. Me acompanhar por lá também. Porque quando eu não tô aqui, eu tô lá compartilhando tudo em tempo real. Tá? Então é isso. Vamos começar mais um dia aqui comigo. Ah! E deixa eu mostrar pra vocês um sapato que eu consegui comprar segunda mão. Na loja ele é extremamente caro e eu nunca tive coragem assim de gastar todo esse dinheiro num sapato. Então eu encontrei ele segunda mão, gente. Ele tá assim uma belezinha. Tá praticamente novo. Ele foi 100 euros e na loja 220. Então valeu muito a pena. E eu gostei porque alguém já usou uma, duas vezes. E no início esse sapato dói muito no pé. Então espero não sentir tanta dor no começo. Mas esses sapatos Dr. Mortens eu gosto porque eles são prova d'água. Então nesses dias chuvosos eles são ótimos. E eu gosto especialmente com esse look que eu tô vestindo, que é um look um pouquinho mais estiloso, porém confortável. Aí eu acho que fica legal essa combinação de uma bota assim mais... Sei lá, não sei o nome, mas essa bota um pouquinho mais tesada. Eu gosto. Então é isso que eu vou vestir. E na aulinha a gente tem que tirar o sapato. Então só vou usar mesmo pra andar por aqui. Porque eu sei que no começo eles doem bastante. Mas valeu muito a pena. Segunda mão eu tô super feliz porque eles parecem novinhos. E eu guardei um dinheirinho, né? Porque duzentos euros, meu Deus. Muita coisa. Bom, gente. Nem deu pra filmar nada pra vocês. Porque dessa vez tinham vários conhecidos participando. E já acabou, então... É isso, ó. Fica nessa... Nesse lugar e é bem legal. As crianças se divertem, correm, pulam, brincam. Tudo de bom. E agora a gente vai tomar um café. Né? Mamãe. Tomar um café. É. As duas ursinhas. As duas ursinhas. Morde, morde com o dente. Posso uma mordida? Tchau. 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 Bom, acabamos de chegar em casa. Estou exausta. Gente, que caos naquele café. Meu Deus. Às vezes a gente pensa, ai, vamos ir todo mundo junto, que é mais legal, né? Para as crianças estarem juntas, se divertirem. Só que na idade deles, eles fazem muita zona. Dei vontade de sair procurando uma vassoura para varrer tudo o que eles deixam cair. Porque é muita bagunça. Mas enfim, deu para aproveitar. Agora está todo mundo cansado. O Shira foi dormir. E o Itai está descansando também. E eu quero mostrar direitinho para vocês o que eu estou vestindo. Porque as minhas peças vêm do Insider. Vocês já me ouviram falar sobre Insider, sabem que eu sou super mega fã. E não é por nada não, gente. Olha só o que eu estou vestindo hoje. Deixa eu botar vocês aqui para mostrar direitinho o que eu estou usando. Vamos começar com essa primeira peça, que é a Winsuit, que eu já tenho em várias cores. Gente, eu amo, sou apaixonada. Olha esse detalhe aqui no pescoço como fica lindo. Tem uma gola assim, retinha, que dá aquela sensação de realmente de uma peça estilosa. Porém, é muito confortável. E ela é prática para o dia a dia. Você pode usar num jantar mais chiquezinho, mas também numa aula física correndo atrás de criança. Que é isso que eu fiz hoje de manhã. Enfim, eu amo essa cor e dá para combinar com tudo. O branco é sempre, sempre lindo. Eu amo. Porém, com crianças, a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado para não manchar, né? Só que é por isso que eu gosto também da Insider. As peças têm uma longa vida. Então, é um investimento, mas você sabe que a peça, não importa quantas vezes você vai lavar, vai ficar com a mesma qualidade, entendeu? Então, por isso que eu não tenho medo de usar essa blusinha branca. Porque eu sei que mesmo manchando, mesmo lavando ela várias vezes, ela vai ficar bonita. E eu sei disso porque eu tenho essa daqui em quatro cores. Então, eu amo. A manga aqui, ó, é justinha. E aqui fica mais soltinha. E eu botei assim dentro da calça, que eu acho que fica legal. Inclusive, debaixo, eu estou usando essa daqui que eu já tenho faz tempo, gente. Meu Deus, eu poderia usar todos os dias. Essa daqui é o Perfect Top da Insider. E vocês já me viram usando esse top. Sempre que eu uso, as minhas amigas me perguntam, Ai, que top é esse? Você não está usando sutiã? Gente, eu não uso sutiã de embaixo desse Perfect Top. Porque ele tem um... Como é que se fala isso, gente? Um buço? Não. Como é que se fala isso daqui? Um bojo? Bojo. Tem um bojo dentro. E o tecido é tão macio, tão confortável. Olha que lindo. Fica bem mais bonito que um sutiã. E fica legal debaixo de qualquer roupa. E te dá aquela sensação que você não está pelada. Entendeu? Porque ele fica justinho. É uma segunda pele. É uma segunda pele. Esse top aqui eu já estou paquerando no preto e no branco e no creme. Já faz tempo e sempre está. Não está disponível. Porque Insider também vende na Europa. Então fiquem de olho, gente. Porque não está disponível. Todo mundo que vê que entrou no site, compra. E aí acaba, esgota e aí eu não consigo comprar. Mas enfim. Se vocês tiverem a oportunidade, esse perfect top é uma maravilha. E agora para a calça. Também já tenho essa calça em todas as cores. E eu amo. Sou apaixonada. E eu vou ter que abaixar a câmera para vocês verem os detalhes da calça que eu acho lindo. E obviamente que a demonstração tem que ser no cantinho das crianças, né? Porque nós mães, a gente merece. A gente merece estar bem vestida, com um look estiloso. Mas a gente tem que correr atrás de crianças. A gente tem que estar confortável. Por isso que eu amo a Insider também. Mas deixa eu mostrar a calça para vocês. Que é a Wide Leg. Aqui ó. Que linda. Ela fica um pouquinho mais justa na cintura. Mas é como o nome diz, né? Nas pernas ela fica mais soltinha. E o tecido dessa calça é tão legal. Porque eu usei muito no verão. Quando as temperaturas estavam mais agradáveis aqui. E eu estou usando no inverno. É um tecido muito gostoso. Você não passa calor. E também não passa frio usando ela. Ele promove a temperatura corporal. E por isso que eu amo os tecidos que a Insider usa nas peças deles. Porque vocês sabem que o verão aqui até que é gostoso. E o inverno é mais frio. Então a gente não quer passar frio e nem calor. Então essa daqui é a Wide Leg. Num verde escuro. Gente, lindo. E essa combinação de branco com verde. Arrasei. E o que eu gosto muito, gente. Das peças que eu tenho da Insider. É que você tira do armário. Você bota no corpo. E você não precisa passar. Entendeu? Você não precisa ficar preocupado com. Ah, eu tenho que passar. Tem que... Tem que desamassar. Não. Você bota no corpo e ele desamassa. No corpo mesmo. Então é... É uma maravilha, gente. Sério. Vão por mim. Tem uma ótima notícia também pra vocês que estão paquerando. A Insider faz um tempinho. Talvez estão sem coragem de comprar. Agora tá no momento certo. Porque o site está com os melhores preços do ano. E utilizando o meu código de desconto. Que é esse daqui. O desconto aumenta ainda mais. Chegando até 40% de desconto. E se você não mora no Brasil. Não se preocupa. Porque a Insider está disponível em vários outros países. Eu não moro no Brasil. E eu estou usando a Insider. Então clica aqui no link que tá na descrição. Utilize o meu código de desconto pra aproveitar todos os descontinhos possíveis no momento. E hoje e amanhã o frete também é grátis. Então aproveita. Vai lá. Faz as suas comprinhas. E depois volta aqui pra me agradecer, tá? Porque vocês vão amar usar a Insider. Ah, e deixa eu aproveitar e falar pra vocês os tamanhos que eu tô vestindo, né? Porque eu sei que vocês vão me perguntar. É da Winsuit. Gente, não. Eu tô apaixonada nessa gola. Olha que lindo esse detalhe. Amo. É... Eu tô usando um G porque eu gosto dele mais larguinho. É... A calça Wide Leg eu tô usando num G também. Aí eu vou aproveitar e mostrar pra vocês a minha cintura. Pra vocês terem uma ideia. Mas um G em mim fica ótimo. Porque eu gosto quando não fica muito preso assim na cintura. E eu gosto do tamanho também. Eu tenho um i70, tá? E aí ainda aparece o sapato. Mostrar o detalhe do sapato. Então pra mim fica perfeito. E o Perfect Top eu tô usando num M. Mas confesso que o próximo que eu vou comprar vai ser um L. Que eu gosto quando ele fica... Que ele cobre aqui um pouquinho mais o peito. Mas enfim. O M também super dá certo. Não. E a cor desse top vocês me perguntaram muito. É maravilhosa. Porque quando você usa com uma blusa um pouco mais transparente. Fica como se você não tivesse usando sutiã. Entendeu? Então... E dá pra tirar também o bojo. Mas eu gosto dele com bojo, né? Enfim. Então... São esses os meus tamanhos. Link na descrição. Eu fiz um arroz frito pras crianças. Com uma batatinha. Arroz frito. Com milho, ovo e batatinha. Hã? Batatinha? A Shira sempre gosta dessa refeição. Eu também. Isso daqui é batatinha. Experimentou? O que? Isso que tá na sua colher. Mais? Quente? Mais. Gostoso, né? Mais. Mais. Espera um pouquinho então. Mais. Mais. Mais como assim? Mais. Milho. É milho. Mais. Holandês. É. Em holandês, milho é mais. Bom, eles estão comendo. Esse está cansado e essa tirou uma ótima soneca, então ela não está. Esse... Está com soneca? Não. Essa não. Esse sim. Bom dia, gente. Estamos prontos para sair porque essa menininha... Panqueca. Panqueca? Mas filha, a panqueca estava na mesa e você não comeu. Ela vai para a escolinha hoje. Você quer? Eu fiz panqueca de banana, só que aí a Shira não curte. A gente levanta da mesa e aí eu penso que ela não quer comer. Vou pegar uma para você. É... A gente está de sair. Ela vai para a escolinha e leva para o trabalho e eu vou para um playground indoor com o Itai. Mas essa vez a gente marcou com a minha amiga israelense. Saúde! E a filhinha dela, que está na classe do Itai, então... Eu espero que eles brinquem juntos e aí a gente pode sentar e tomar café e conversar sobre a vida. Isso é que eu espero, né? Porque da outra vez a gente teve que correr atrás deles, brincar junto. Mas tudo bem. Eu estou com o lookzinho de ontem, não me julguem. Que ele ainda está limpo, gente. Minha blusa branca ainda está limpa, entendeu? E eu estava tão confortável nele. E eu estava me sentindo tão estilosa. Então eu vou usar hoje também. Só vocês sabem disso. Que eu estou usando pelo segundo dia. E é isso, gente. Então eu estou vendo um solzinho. E os meus sapatos novos estão doendo. Está machucando, então eu vou levar a mandate. Porque é isso. A gente sabe que com esse sapato a gente precisa usar alguns dias para eles ficarem mais macios. Então, como eu não pretendo andar muito hoje, eu vou usar eles. Mas, de repente, é bom levar um sapato só para garantir. Sapato extra. Bem-vindo, pessoal! Gente, dá para perceber a diferença de energia entre os meus dois filhos? Bem-vindo, pessoal! Eu acho que esse daqui é mais Ilan. É mais Ilan. Eu não era assim tão agitada, não. Eu era mais como a Shira. Mas a minha mãe fala que eu era mais brabona. É, eu acredito. Eu acredito na minha mãe. E essa boca suja... Ai, deixa eu levantar. Boca suja. E ela quer uma panqueca. Então vamos lá. A gente precisa sair. Bom, gente. Estamos aqui no playground. E já estou de saída. Fiquei a tarde inteira aqui. Chegamos às... What time did we come? 10.30, ó. Às 10 e meia. É, 10.30. Chegamos aqui. Agora são três. A minha amiga aqui, ó. Tá aqui. E essa mesa, na verdade, tava cheia de pessoas da escola do Itai também. Foi uma maravilha. Ficamos aqui a tarde inteira. Os amiguinhos do Itai também. Muito legal. A gente toma café. Eu tive que pular também no trampolim. Não deu pra eu ficar sentada. Tive que levantar. Mas tudo bem. Não faz mal. A gente pulou bastante. A gente se divertiu. E agora as crianças estão ficando cansadas. Então... A gente vai sair. Bom, e do Play Door... A gente... Play Door. O que eu tô falando, gente? E do Play Ground a gente veio aqui. Tô com um menininho que já tá um pouco cansado. Porém, ele dormiu no carro. Na ida. A gente tá aqui nessa rua linda. E é aqui onde fica o restaurante do... Do Ilan. A gente veio falar um oi. Pra ele. Porque ainda tá um pouco cedo. Para. E buscar a Shira. Eu quero direto buscar a Shira. Então a gente veio aqui. Vamos falar um oi pro Ilan. Pra ele ver o papai. E a gente tomar mais um café. Choveu. O dia tava lindo. Ainda tá lindo. Mas choveu. Obviamente. Né, filha? Quer a mão? Tá com o dedo no nariz? Não quero mão com... Catota. Enfim. Então é isso, gente. Bom, estamos aqui no restaurante. O Itai sempre ganha uma pita. Hum... Cucumus. Tudo fresquinho. Bom dia, pessoal. Bom dia. Boa tarde. E eu sempre peço essa bebida, gente. Que é com menta. Hortelã, né? Hortelã. Limão. E... Água com gás. E água com açúcar. Ó, gente. Vamos dar um pulo aqui na cozinha. Onde a galera tá trabalhando, ó. Aqui, ó. Ó a galera. É assim que a gente prepara as pitas fresquinhas pra vocês. Temos alguém com medo do escuro. Gente, sério. É... Quando algum lugar tá escuro, a Shira pira. Aí ela quer mão, quer que eu fique perto. É... E agora é um pouco difícil, né? Porque na Holanda escurece às cinco da tarde. Quatro e meia já começa a escurecer. Então a gente anda lá fora... Ela já... Não consegue. Eu preciso pegar ela no colo. E aí aqui em casa... É... Acabei de dar banho neles. Eu tomei um banho também. E aí eu... Apago um pouco as luzes. Então a gente tá num semi escurinho gostosinho. Essa daqui... Não gosta? Tem que ficar no colo. E aí eu não consigo fazer mais nada. Então eu fui botar o sapato dela na entrada. Ela veio estericamente correndo atrás de mim. E aí eu fiquei pensando... Nossa, mas... Ela sempre faz isso agora com o escuro. E o Itai começou a... Ter aqueles pesadelos com dois anos e alguns meses. Só que ele não tinha medo do escuro. Ele começou a ter um pouquinho com três. Você quer ler? Sim. É. Mas esse daqui, filho... É um livrinho pra... Bebês. Você não quer escolher um outro também? Quero esse. Escolhe um outro. Bom, tô aqui no Puff. Eles vão pra cama já já. E aí eu preciso trabalhar. Tenho muita coisa pra fazer. Tô com uma máscara. Esse, né? É. Uma máscara no rosto. E esse Puff é ideal, gente. A gente deita aqui a noite. E... Temos os livros. Eu vou aproveitar e finalizar o vídeo também de hoje. O que vocês acham de finalizar junto com a mamãe? O que é finalizar? O que é finalizar? É ainda. O que é ainda? É terminar. O que é terminar? Você sabe o que é terminar? Acabar. Terminar. Acabar. É. Você sabe, né? É. Terminar. É mais ou menos a mesma coisa que finalizar. Você sabe tudo isso? Não, mas a mamãe tá falando pro pessoal. Ah. Pra gente falar tchau pro pessoal. O que que você acha? Ok. O que que a gente fala pro pessoal? Não sei. Pra se inscrever no canal da mamãe? É. O que mais? Não sei. Não, verdade. Pra deixar um like no canal da mamãe. Um like. Um comentário. O que que foi? O que que foi? E é isso, gente. Então, like, comentário. Comentário. E vai me acompanhar no Insta, se você é novo no canal. O que que eu falei? Vem me acompanhar. Gente, nem sei o que que eu tô falando. Ah, vou deixar todos os links da... Na descrição. Do meu lookzinho. Dos itens do... Da Insider. Pra vocês darem uma olhada. Não percam... Essa promoção. Então é isso. Vamos lá? Vamos falar tchau, tchau? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, boa noite. Tchau. 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 Tchau.